Se você fazer esse procedimento correto, nunca mais você vai gastar dinheiro com essa peça. Você vai colocar óleo de máquina, nenhuma seringa, aqui ó, esse óleo aqui é o fera. Vou mostrar o nome dele, ó lá ó, dois dedinhos de óleo já é o suficiente. O pulo do gato tá aqui na minha mão, ó. Você vai colocar a gasolina aqui no recipientezinho aqui, ó, tá vendo? Ó lá ó, você vai unir esses dois ingredientes que você vai ver a mágica acontecer, ó lá ó. Coloca uma quantidade boa, pronto. Feito isso daí ó, misturou as duas misturinhas mágicas. Vem aqui, coloca o acesso aqui ó, tombou. Ó lá ó, feito isso daqui rapaziada, vai topar lá em cima lá ó. Ó lá ó, tirou o ar, topou. Tá vendo aí ó, esse aqui é o procedimento correto. Você tem em mão aqui, duas receitinhas milagrosas, se você utilizar ela, nunca mais você vai gastar dinheiro com essa peça. Vamos ali que eu vou mostrar pra vocês na prática aqui agora. Deixa eu só fechar aqui ó, deixar bem tampadinho aqui pra gasolina não evaporar, tá vendo aí ó? Com óleo aqui, vem comigo aqui rapaziada. Essa dica aqui é top. Ó lá ó, você vai vir aqui ó, no cabo de embreagem da sua moto, injetou lá dentro lá ó. Mas pode apertar mesmo ó, pode deixar, vai escorrer lá embaixo lá na embreagem, olha lá ó. Feito isso daí ó, colocou o líquido, colocou bastante rapaziada. Faz esse procedimento aqui ó, que eu tô fazendo ó. Vai lubrificar e vai fazer a limpeza ao mesmo tempo no cabo de embreagem. Unindo óleo de máquina com gasolina, mas vai ficar top rapaziada. Olha lá ó, pode injetar na sua motinha aí. Nunca mais vai estourar cabo de embreagem na sua moto aí ó. Essa dica é top. Fica na prática aí, tamo junto. Fica na prática. Fica na prática. Fica na prática. Fica na prática.